O conhecimento repassado de pai para filho, o que hoje é chamado de fitoterapia, o tratamento de doenças através de plantas, é um hábito muito antigo. E para quem não tem mais aquele pezinho de boldo plantado atrás de casa, tem a opção de vir aqui no viveiro Fazenda Nativa, em Itajaí, buscar plantas que muitas vezes substituem o uso dos remédios industrializados. E agora, nós vamos conhecer um pouco mais sobre essa cultura milenar. O efeito dela para a saúde humana, ela é muito bom no tratamento de câncer de próstata e inflamação das vias urinárias, principalmente nesse sentido. E também ela faz um pouco emagrecer, porque ela é uma planta muito diurética. Ela junta tecido. Se você teve um corte, o papel dela é cicatrizar. Inclusive, tem experiência com carne moída. Se você pegar uma panela com carne moída e colocar as folhas de confrei, a carne moída vai se unir toda. Porque o papel do confrei é unir, juntar tecidos. E uma das principais propriedades do fúgio é o aumento do leite materno. Então, a mãe que teve o seu filho e está com pouco leite, recomenda-se um chá e ela automaticamente, com o tempo, vai aumentando o leite materno. É uma planta excelente para quem tem problemas internos, ou seja, uma gastrite, uma úlcera. Ela funciona nesse aspecto. Então, é só ferver, ferver bem ela, porque ela está in natura, e três vezes ao dia dá um excelente chá. Basicamente, os remédios de farmácia, da alopatia, o princípio ativo é essa planta, a erva de Santa Maria. Ela é excelente para combater oxiouros, vermes, para fazer uma limpeza de parasita no estômago. Você pode tirar ela da terra, dar uma lavada boa e colocar dentro de uma garrafa de álcool e deixar alguns dias. Depois, você aplica aonde você tem uma dor. Por exemplo, uma catapora, um sarampo, onde a pessoa fica com altas febre, o papel da flor, das folhas principalmente, da flor, é deixar a temperatura normal do ser humano. E logo ali pertinho do viveiro Fazenda Nativa, seu Guedes plantou diversas espécies que ele trouxe de lá. O objetivo inicial era evitar que esse paredão desbarrancasse, como ocorria a cada dia chuvoso. Hoje, o local se tornou mais movimentado que muita farmácia por aí. Desde o Nordeste, né, que a gente é lá da roça, e meus pais passavam, assim, esses remédios. E eu fui procurando gostar da coisa e fomos crescendo na fé. E o pessoal vem sempre pedindo e buscando, Guedes, e aí, tem um remédio? Tem. A orientação na dosagem e no modo de preparo das plantas medicinais é essencial, já que, ao contrário da crença popular, o uso dessas plantas não é isento de risco.